Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Que Deus seja com você e com toda a sua família também. Hoje na reunião para a restauração familiar, nós vamos realizar o clamor dos meus projetos de conquistas para 2014. Nós estamos nesta fé. Este é o ano de viver coisas novas em Deus e Deus tem agido de forma surpreendente. A primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais, às 19 e 30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E sexto jejum, graças a Deus. Isso é uma bênção. Nós estamos nesse propósito. Já estamos perto de encerrar e fomos perseverantes. Todos que perseveraram estão muito abençoados. Dando seus testemunhos e o melhor ainda está por vir. Nós temos um ano de colheitas maravilhosas, porque nós temos plantado a boa semente. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Então, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça, porque você vai ganhar muito com isso. Você vai ser abençoado. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pega a sua vida, coloca à disposição de Deus e Deus vai te honrar muito. Olha o que diz aqui, em Cântico dos Cânticos, no 2, 15. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam, estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Eles protegeram a vinha, as entradas, eles vedaram, para que as raposas grandes não entrassem. Mas foram, deixaram aberturas pequenas, que eles acharam que possivelmente não tinha, não tinha problema. Só que, por elas, as raposinhas estavam passando e as raposinhas estavam fazendo um estrago na vinha, muito maior. Então, o que essa palavra nos ensina? Que, às vezes, nós vedamos as entradas, para aquelas coisas que nós vemos como grandes. Mas deixamos aquelas aberturas, para nós, é só uma coisinha, isso não é nada. Mas por essas aberturinhas, as raposinhas, as inhas estão entrando. E o estrago tem sido maior. Eu vejo que dentro do cristianismo, fica muito assim, ó. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não fornico, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, aquilo. Mas, a quantidade de pessoas que estão com ris, estão ofendidas, fofocando, estão magoadas com alguém, estão fofocando. Mas, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas eu posso fofocar. Eu posso fofocar. Eu posso falar um monte de coisas, maledicências, que tudo bem. Aliás, as raposinhas, normalmente, elas, essas que estragam a vinha, destroem com a vinha, elas, é, tem a ver com a língua. Mas que as pessoas acham que não é nada de mais, que não tem nada de mais. O que eu estou falando, não tem problema nenhum. Eu só estou chateado com o que me fizeram. Não, eu só estou, ah, eu não gostei disso aqui. E aí, para a pessoa, não é nada. Que eu sou cristão, sabe? Eu não bebo, eu não fumo, não me drogo, eu não faço sexo fora do casamento. Ah, mas não tem que ser assim? Tem que ser assim. Mas não adianta você fazer só uma coisa e omitir outra. Tá, você não bebe, não fuma, não se droga, não faz isso, não faz aquilo. Tem um monte de gente que também não teme a Deus, que também, por questão de saúde, não faz isso. tem um monte. Então, às vezes, as pessoas acham que algumas coisas, eu vou à igreja, eu cumpro com as regras, eu me visto assim, me visto assado, eu fiz o estudo tal, o seminário tal, tudo bem. Então, eu sou cristão. Tá tudo bem. Mas por que a minha vida tá tão destruída? Por que a minha vinha tá sendo cada vez mais destruída? Por causa das raposinhas. Por causa daquelas coisas que você ignora, que você acha que não tem importância. Você acha que não é nada. Não tem importância. Nenhuma. Posso falar, posso falar do pastor, posso falar da igreja, posso falar do irmão, posso ficar com raiva desse ou daquele, posso inventar uma história que não tem sentido, que não é verdadeira. Eu posso. Eu posso falar uma coisa, mas com outra intenção. Eu posso estar fazendo uma coisa, mas com outra intenção. e Deus olha as intenções do coração. Você pode até estar fazendo uma coisa boa, certa, mas o que vai pesar são as intenções. Entendeu? O que pesa para Deus é o que tá dentro do seu coração? Por que que você está fazendo aquilo? É a intenção realmente de ajudar alguém ou de aparecer? Ou de cutucar? Ou de competir? Hum? Tem toda a importância para Deus as intenções do coração. E você sabe bem do que Deus está falando. Ah, mas eu fiz o que é certo. Você pode estar fazendo algo bem bacana. Algo bacaníssimo. Maravilha. Você pode. Mas com uma intenção ruim. Entendeu? Com uma intenção ruim. Você pode até estar fazendo algo que, aos olhos de qualquer pessoa, é uma coisa boa, mas a intenção daquilo não é boa. Tem uma outra intenção. Tem um propósito diferente. E o propósito pelo qual nós estamos fazendo algo tem toda a importância para Deus. Por que que eu estou fazendo isso? Porque realmente eu quero fazer o que é certo, o que é bom diante de Deus? Ou porque eu quero atingir um propósito tal, eu quero fazer isso, eu quero um sei lá o que? Porque a intenção do coração ou as intenções do coração tem toda a importância para Deus. Deus não vai olhar o que você está fazendo, mas por que você está fazendo. E são raposinhos. Que a pessoa não está, ela não para para pensar sobre esse assunto aqui, isso aqui que eu estou falando. Ela não para. Para ela isso não tem importância. Tem, essas são as raposinhas. Ninguém está vendo. São pequenas aberturas. Nós tratamos como pequenas, mas não são pequenas não, porque elas estragam, elas destroem com a vida da pessoa. Então algumas pessoas tratam como eu sou cristão e tal. Você crê em Jesus, você é cristão. Mas e o seu comportamento? O seu comportamento? Você vende, quem olha para você enxerga a imagem de um cristão, você usa expressões de um cristão. Mas e o seu coração? As suas intenções? O que acontece aí? Você precisa levar isso bem a sério. Porque isso aí determina vitórias e rouba vitórias. Porque quando nós temos um coração reto diante de Deus, Deus nos abençoa. E não adianta uma pessoa querer sair disso. Estuda a Bíblia e você vai ver. Deus é que favorece as pessoas. Deus promove as pessoas. E quando a vida de uma pessoa não está andando, procure na parte espiritual. Procure. Procura nasinhas. Descubra quais são as raposinhas. Porque normalmente, as raposas grandes, nós já enxergamos e vedamos as entradas. Mas aquelas coisinhas, asinhas, elas vão passando. Entendeu? É o orgulho, é a pessoa que não cede, é a pessoa que fala demais, que vive ofendida, que trabalha e causa intriga. Talvez, ninguém sabe. Mas você, você conta uma coisa para o outro, você sabe que aquilo vai fechar o coração daquela pessoa. Mas é isso que você quer. Você às vezes quer jogar aquela pessoa contra o outro. Contra alguém. Então, você vai o quê? Você vai no ponto, né? Como quem não quer nada. Ah, mas eu sou cristão, não bebo, não fumo, não me drogo, não vou na balada, não faço isso. Mas mente, meu amigo. Causa intriga entre irmãos. Age de forma malicente, maldosa, perversa. Entendeu? É isso? Que talvez, ninguém vê. Você chega lá e fala, olha, eu vou falar isso aqui, mas é para te ajudar. Porque, sabe, eu gosto tanto de você. E a pessoa, naquele momento, até recebe como se você quiser se ajudar, mas não, você está prejudicando a vida dela. Porque você não está acrescentando nada na vida dela, mas está tirando. Você está envenenando ela, talvez, com palavras doces, elogiando, dando uma de bom amigo, de boa amiga. Só que você está contaminando. E você vai pagar um preço muito alto por isso. Por isso você vai pagar. Porque muitas pessoas, com esse tipo de comportamento, derrubou muitas. Entendeu? E tem gente que é astuta. É astuta, astuta. E os métodos são malignos, só que a pessoa, se ela não tiver discernimento, ela não percebe. E você tem que ficar atento com esse tipo de gente. Conversinha mansa, que vem como quem não quer nada. É enviados do diabo para destruir com a sua vida espiritual. Para fechar seu coração. Foi com a conversinha mansa, que a serpente chegou para Eva e ela deu ouvidos. E quando ela deu ouvidos à serpente, ela destruiu com a vida dela e com a vida do marido. Então, muitas vezes eu vi isso acontecer, gente, que estava indo tão bem. E foram destruídas. Foram destruídas, porque pararam para ouvir a serpente. Entendeu? Então, preste muita atenção. Cuidado com as raposinhas. Cuidado. O cristianismo é maravilhoso. Mas, infelizmente, as pessoas olham demais para os problemas do mundo. Agora, o mundo já é no maligno. Viu? O mundo já é no maligno. O maior problema está dentro das igrejas. Está dentro do próprio cristianismo. A falsidade, a hipocrisia precisa ser arrancada. E que muita gente trata isso como raposinha. Quer dizer, ou melhor dizendo, não dão importância a essas raposinhas. Só que são essas raposinhas que estão destruindo com a vinha. Entendeu? Porque algumas pessoas não estão dando atenção. E estão deixando essas aberturinhas. Mas não são. Por essas aberturinhas, está passando coisas que tem o poder de arruinar. De arruinar com a vida. E talvez você não está vendo. Que o que está arruinando com a sua vida é a hipocrisia, é a falsidade, intenções malignas. Preste atenção. Talvez você se envolve com inhas e inhas e inhas. Ninharias. Coisinhas. Vive envolvido em fofocas. Em conversas. Desnecessárias. E isso vem arruinando com você. Você para. Talvez você... Você não é só o que fala. Você para para ouvir. Entendeu? E isso está acabando com você. Você gosta de ouvir. Você gosta de ouvir. E é aquela sensação de controle. Você não tem controle sobre o que você está ouvindo. Isso aí está descendo ao coração. E está te roubando a sua inocência. Roubando. Coisas boas de você. O seu relacionamento com Deus. Olha, eu poderia falar muito sobre esse assunto. Faça aí uma lista das inhas e corta da sua vida. Feche essas entradas que para você são pequenininhas. Nada. O que vai passar não tem importância. Você não está dando importância para as raposinhas. Só que são as raposinhas que estão destruindo com a vinha. São essas coisinhas que você não dá importância. Entendeu? Que está destruindo com a sua vida. São essas panelinhas. Essas fofoquinhas. Que vai contaminando a igreja. Entendeu? O que contamina a igreja são as raposinhas. Que vão destruindo. Com tudo. Com tudo. Então para de olhar. O mundo já... O mundo já... O mundo já é do maligno mesmo. Esse mundo está perdido. O mundo está perdido. A gente está cansado de saber. Pior é ver dentro das igrejas. Gente que é capaz de fazer coisa pior do que muita gente que está fazendo lá fora. Está lá fora. Tem gente dentro de igreja fazendo coisa pior. Dentro de igreja. Com maldades, mentiras, calúnias. Fofocas, maldades de todo tamanho. Dentro de igreja. Isso é o pior. Porque ver a maldade lá fora é uma coisa. Mas ver dentro da igreja. Isso é o pior. Não se engane. Não se engane. Que isso aí não é nada. Que isso não é nada. É assim. Trata como raposinha. Mas são essas raposinhas que estão destruindo com tudo. Vigia a sua vida. Vigia. E não aceita isso. Porque isso é abertura que as pessoas... São aberturas que as pessoas estão dando para destruir. O diabo entra só para matar, roubar e destruir. Não faz outra coisa. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Tamara, como era a vida da senhora antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida? E o que mudou com os ensinamentos? Eu comecei a frequentar o Ministério quando eu tinha 17 anos de idade. E quando eu entrei, muita gente, tanto da minha casa como dos parentes, foram contra a minha atitude e começaram a criticar. Mas eu não levei isso em consideração. Fui buscando, fui lutando, participando das metas, das campanhas e fui progredindo. Quando eu entrei no mercado de trabalho, foi quando eu comecei a ver o Agir de Deus dentro da minha vida. Eu entrei em várias empresas até que Deus abençoou e prosperou que eu consegui entrar dentro de uma concessionária de nome aqui dentro da cidade de Rio Preto. Ali eu aprendi a trabalhar com produto em três meses, coisa que o pessoal costuma trabalhar, aprender a trabalhar dentro de seis meses. Fui, aprendi a trabalhar rapidinho, cumpri as minhas metas, até que o meu patrão chegou pra mim e falou pra mim que eu teria que aumentar o número do meu índice de vendas porque tava bom, mas ele queria mais. Eu tive a força de falar pra ele que eu não iria fazer aquilo porque dentro dos olhos humanos aquilo seria impossível de forma correta. E ele falou então que pra mim, se eu não entrasse no sistema dele, que eu deveria sair da empresa. Eu fui contra e saí da empresa, entrei em outra empresa, também no mesmo segmento de consórcio. Você não aceitou fazer aquilo que não era da vontade de Deus? Não, porque como que eu poderia dar um exemplo dentro da igreja se fora eu fazia uma coisa que era completamente errada? Que muita gente ia falar, nossa, que menina é essa que dentro da igreja é uma pessoa e fora é outra? Que testemunho que eu ia ter dentro da igreja? E também ao redor, dentro da minha família, meus parentes, meus amigos. Fui pra um outro treinamento e lá eu conheci, tinha já um conhecido meu e ele me apresentou ao meu patrão atual. Ali foi quando eu entrei em novembro de 2012. De novembro de 2012 pra cá, a minha vida foi transformada assim, radicalmente, em um ano. Porque até então, eu tava na igreja, mas eu não participava 100% das campanhas, eu não jejuava, eu não orava. Eu ia, mas eu era um cristão convencido. Eu não era ainda um cristão convertido. Quando eu converti o meu coração pra Deus, as coisas completamente foram transformadas. No começo do ano, a gente, de 2013, eu morava em Mirassol até então. Aí eu mudei agora aqui pra Rio Preto. E o serviço era longe, o trabalho era longe, tudo ficava difícil pra ir na igreja também. Aí Deus abençoou, abriu os caminhos, eu consegui comprar uma moto. E a minha irmã, depois disso, desempregada, porque mudou de outra cidade, Deus, eu entrei na campanha da restauração. Aí Deus abriu os caminhos, ela conseguiu um serviço. E dentro de dois meses nesse serviço dela, ela foi promovida. E depois de dois meses, ela foi promovida novamente. Hoje ela tem um cargo de confiança, ela é auxiliar da gerente da loja. Deus trabalhou assim, graças a Deus, em novembro do ano passado, Deus transformou a minha vida, porque a gente precisava em casa trocar o carro. Eu não via meios, não tinha como. Mas em uma semana, Deus abençoou, a gente comprou um carro zero. Um carro maravilhoso, todo mundo está deslumbrado com o carro. E agora, recentemente, a minha irmã pôde comprar a moto dela, fui promovida no serviço. Deus transformou a minha vida. A partir do momento que houve uma mudança no espírito, na atitude, também houve uma mudança nos resultados. Sim. Só quando eu mudei, troquei o espírito, que eu comecei a focar. Que eu realmente tive um foco, que foi Jesus Cristo, aquilo transformou tudo a minha vida. Deus tem feito de mim um canal de bênçãos dentro da minha casa. Deus tem transformado a minha família por intermédio da minha vida. Hoje é feliz. Graças a Deus, muito feliz. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Tudo. Tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi a viver, foi aqui dentro. A minha vida só começou a mudar depois que eu me entreguei de verdade a Deus, depois que eu entendi o que era levado do altar, eu comecei a levar para a minha vida profissional, minha vida familiar, em tudo. Comecei a pôr em prática, minha vida transformou. Abençoada. Amém, graças a Deus. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por cada vida que ora comigo nesse momento, que está comigo, e eu quero pedir que esta palavra possa impactar com temor. E que essa pessoa não receba essa mensagem e continue da mesma maneira. Mas que ela realmente receba como o Senhor, alertando, falando e dizendo desse jeito, não tem como. Tá aí o porquê que a sua vida não prospera. Deus que ela possa compreender clara e nitidamente, sem nenhum bloqueio. Que não fique nada, meu Deus, escuro, mas tudo muito claro diante dela. Que não haja bloqueio no entendimento dela, mas que ela entenda perfeitamente. E que ela se posicione. Que ela se converta. Que ela se volte para o Senhor com temor. Que ela limpe a vida dela. E que de agora em diante, ela trabalhe, acima de tudo, boas intenções. Intenções de temor. Para que tudo que ela venha a fazer, venha a prosperar. E seja bem recebido pelo Senhor. Abençoa, lares e famílias, todos que nos pedem orações. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias e alimentos. E determino vitórias. Eu abençoo todos os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis. Que semeiam na tua obra. Desimando e ofertando. Que elas sejam muito abençoadas e prosperadas. Que elas tenham com fartura. Que elas tenham com abundância. Porque elas têm financiado o teu reino. Coloca por cabeça e por cima o teu povo. Desperta mais pessoas, Senhor. Que tenham sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que elas se tornem semeadoras dele. Porque essa atitude de fé realmente tem levado tantas pessoas a viver seu poder. Elas têm vivido e desfrutado da sua glória. Situações têm sido definidas. Então, Senhor, abençoa. Onde esse programa estiver chegando, como eu sempre peço, que temor esteja chegando. Temor, meu Deus. É que todas as entradas, por menor que seja, estejam sendo vedadas. Porque o diabo não precisa de uma abertura por menor que seja. Ele não precisa. Ele precisa só de uma rachadura para entrar. Porque ele vai alargando e desgraçando com a vida das pessoas. Não são as raposas grandes que destroem. Mas as raposinhas. Até porque elas são ignoradas. As aberturinhas, elas são ignoradas. E o diabo tem entrado por pequenas rachaduras. E vem destruindo com vidas. Que haja temor. Abençoa lares, famílias, todos que oram comigo. Com entendimento e com temor reverencial. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. É onde eu vou estar amanhã. Às 19h30. Com a reunião da busca do Espírito Santo. E renovação da mente. O clamor dos meus projetos de conquistas para 2014. Nós estamos nesta fé. Não quebra o propósito. Fica firme. Porque Deus está agindo. De uma maneira poderosa. Nós temos visto a sua glória. Conte conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. Você não está só. Tem Jesus e a nós do Ministério Mudança de Vida. Que queremos e podemos apoiar você. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Música Música